Desde que o bate-papo começou, há menos de um ano, nós dissemos que aqui sempre estariam pessoas de qualidade. Aquelas pessoas que tornam a nossa cidade melhor, que tornam a nossa vida melhor, que tornam o mundo melhor. Hoje, nossa equipe, todos os que você está vendo e aqueles que não estão diante das câmeras, todos nós, temos o prazer e a honra de trazer para você um homem que tem a admiração e o respeito de todos nós. Newton Santos. Tudo bem. O prazer é nosso. Obrigado por estar aqui conosco. Com vontade. Muito obrigado. Você é nosso ídolo, ídolo do Brasil inteiro, há várias gerações. E sempre dizem assim, ah, todo ídolo tem pés de barro. Então, entretanto, Newton Santos, passa tempo, as pessoas analisam a sua vida e você é sempre um herói. Não há nada que, como se disse, desabone você. Sempre foi essa pessoa boa, assim, sempre interessada em fazer o bem? Eu sempre fui tranquilo porque, sei lá, até a minha religião é diferente, sabe? Eu não quero ser diferente das pessoas, mas quando pergunto pela minha religião, eu digo que eu não tenho. Eu sou, a minha religião é não fazer mal a ninguém e se puder ajudar alguém. Se ele existe lá em cima, ele não vai me castigar por isso. Eu não sou daqueles que fazem barbaridades, acendem uma vela, se benzem e agem que está perdoado. Isso é diferente. Parte da sua história se transformou quando o bairro em que você morava, os lugares onde você jogava, desapareceram para dar origem ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Era no Fleixeira. Como era a sua vida no Fleixeira? A Fleixeira era um lugar espetacular. Todas as pessoas, quando não eram parentes, eram muito íntimos, sabe? Porque não tinha luz elétrica, era a luz de querosene, o limpião. Seu pai era pescador? Meu pai era pescador e me ensinou muito. Estava o tempo nublado. Você pode jogar a tarrafa para qualquer lado. Agora com o sol, ele joga com a sombra, o sol nas costas dele. A tarrafa, a sombra chega primeiro e você não pega um para contar a história dos outros. Por falar em sol, uma das lendas a seu respeito é que na marcação o Hilton Santos sentava de olho onde estava o sol para o sol bater no olho do adversário. Como é que é isso? Eu ia tocando a bola. Quando a sombra chegava, eu digo, é adversário. Eu passava o pé em cima da bola e voltava. Hoje eu teria dificuldade, com certeza, porque eu posso atrasar para o goleiro. O goleiro é que não pode usar as mãos. Então era muito fácil. O sol me ajudava. Mas se depois ficou, eu ia para a seleção, o carioca, o brasileiro, e conversava com o Zizinho, com a Admir, com os jogadores dos outros clubes, e falta de assunto, concentração, eu cheguei a confessar essa minha malícia de usar o sol. Então eles já sabiam. O Admir, então, quando eu ia jogar contra o Vasco, que estava o tempo nubrado, ele falava para mim, quero ver hoje. Eu digo, hoje não dá. Quando nós, que somos seus admiradores, vimos o que pela efeito não teria incluído a princípio você nos 120 maiores jogadores do mundo, nós ficamos chocados. Eu já desencarnei disso tudo, e eu acredito até que tenha um armado para o Pelé, uma coisa dessa. Fez a relação e ele em confiança, alguém, ou assinou alguma coisa, ou autorizou o cara a usar o nome dele. Até que fosse, eu não ia cobrar nada dele. Você não cobra nada de ninguém, né? Não, cobro, não cobro, não tenho esse direito. O que é isso? É a minha religião, eu quero estar bem comigo. Eu bem comigo, eu sou valente demais, já provei isso. Logo, o primeiro técnico da primeira seleção brasileira de que você participou, foi em 48, se não me engano, que era o Flávio Costa, não é isso? É, Flávio Costa, ele explicava com você. Ele não gostava de mim. Eu cheguei lá com a minha chuteirinha enrolada no jornal, quando ele me convocou, ele quis ver a minha chuteira. A minha chuteira vinha de São Paulo, porque o senhor Agostinho era dono da fábrica, fazia meio ponto. Eu calçava 41,5. Então eu dava com cara experiência, para treinar uma vez, para maciar mais, e ia lá e pegava outra vez. O Aloysio Ropeira que fazia isso para mim, sabe? E o Flávio Costa me explicou. Não, você já pensou, jogador de defesa de time que eu dirijo, seja seleção ou time, não joga com essa chuteira. E na hora do bico? Aí a culpa foi minha, porque eu quis fazer graça. Eu falei, eu não dou bico na bola. Com todos os seus títulos, com toda a sua fama, você saiu do futebol e não saiu rico. Não saí rico. Não, não, não. Sei lá, eu estava bem rico, de repente podia fazer bobagem, né? E a vida é fazendo o que eu gosto, trabalhando com criança, indo ao Maracanã, todos os dias, que foi minha casa, desde que foi inaugurado, né? Nós não somos nada, a gente está aqui de passagem, sabe? Um dia, quem sabe, eu gostaria que tivesse assim, ia ser espetacular. E você chegar no céu, encontrar, né? Com certeza o Sandro seria... Sandro Moreira. Sandro Moreira, João Saldanha, com certeza eles seriam amigos de São Pedro, sabe? Iam me apresentar e eu já chegava lá com... sabe? Mas eu não acredito nisso não, acho que a gente... morreu, acabou. Mas o bom é as pessoas se lembrarem da gente com saudade, isso não vai dessa. Eu que agradeço, eu que agradeço. Eu que agradeço, eu que agradeço.